Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais uma vez, nesse sexto dia da nossa quaresma, que Jesus e Maria e São Miguel Arcanjo tragam paz ao nosso coração, tragam esse amor sobrenatural e nos mostrem onde estão escondidas as nossas dores mais profundas, nossos medos, nossas angústias, as áreas desconhecidas a nós e que somente essa visão espiritual, sobrenatural, pode iluminar essas áreas. Abençoando já esse início de oração, o sexto dia, abençoando tua árvore genealógica, tua geneagrama, né? Pega a água benta, faz o sinal da cruz em cada uma delas, faz o sinal da cruz nos teus pedidos e fazendo agora o sinal da cruz sobre nós, sobre todos os sentidos da nossa alma e em nós, os nossos filhos, quem tem filhos, sua família. repete assim comigo, pelo sinal da santa cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, sejam eles espirituais ou carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Nesse momento, você coloca a mão no teu coração e diz assim, Senhor Jesus, eu sei que eu não sou digno de que você entre na minha casa, na minha morada, mas dizem uma só palavra hoje e o milagre acontecerá. E a minha vida, a minha família serão renovadas, serão restauradas por ti, pelo teu amor. Amém. Pensa, sempre que você puder, pede para que o sangue de Jesus lave toda a tua genealogia, no final a gente vai pedir isso, mas pede sempre isso, para que essa, desde a quarta geração, Deus venha lavando toda essa hereditariedade, essa gestação, essas repetições, votos secretos, os laços de almas, todos os pactos e alianças que nós fizemos, tudo que nós carregamos, vamos entregar agora nessa oração. Hoje a palavra está linda, hoje vamos ler Êxodo 6 e o Salmo 90, que é o Salmo da confiança. Hoje Deus quer falar muito forte ao nosso coração, que tudo é possível quando a gente entrega na mão dele, quando a gente deixa ele agir. Pedindo agora a presença de nossa mãezinha querida, pede agora a ela como rainha dos anjos, essa oração que ela revelou ao padre Luiz Eduardo Sestac, um padre francês, que deveria ser invocada como rainha dos anjos, que os anjos venham habitar agora São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda. Pede assim para ela, Augusta Rainha dos Céus, Altíssima Soberana, Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste Deus, o poder e a missão, desmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. diz para Deus, quem como Deus, ninguém pode como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos, ó boa e terna mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós, bem longe, o cruel inimigo. Que os anjos digam amém. Que lindo, né? Quando a gente se refugia nas asas do Senhor, quando a gente coloca a nossa família sob a proteção do Altíssimo, é tão forte isso. Iniciando agora, você vai colocar assim. É muito importante isso, né? A gente está em campo de batalha, em ordem de batalha. Só que essa batalha já foi vencida. Como diz o Salmo 90 aqui, que nada nos atingirá, né? Aqui fala assim, tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo. Você sabe o que significa isso? A partir do momento que você entra no campo da oração, por isso que a oração é sobrenatural. Porque a oração não é um balbuciar de palavras. A oração é o encontro de almas, como dizia Santa Teresinha. Santa Teresinha, do Mínio Jesus, falava assim, o encontro de duas eternidades. Que se encontram no amor. É por amor. Essa oração que fazemos é por amor. Essa batalha que estamos falando não é uma batalha de ódio, de raiva, com a espada, com os escudos. Nada disso. é uma batalha entre o amor e o vazio total, o desamor. É a personificação do mal que quer anular, cancelar, esvaziar a imagem que Deus criou em cada um de nós. Dele mesmo. Porque Deus é amor. Diz 1 João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. E Deus nunca vai deixar de ser esse amor tão lindo. por isso que qualquer ato de desamor fere o coração de Deus. Por isso que nós estamos pedindo para quebrar essas maldições. Porque o que é maldição? É quando a gente se afasta da graça de Deus, do caminho de Deus, do amor de Deus. Ele fala assim, ele que te livrará do laço do caçador. Qual é o laço do caçador? São as armadilhas da vida, das pessoas que querem te trair, te enganar. do inimigo de Deus que quietamente milhares de seduções, enganações, mentiras, meias verdades. O mal se disfarça de bem e quer destruir você. E fala assim, nem a peste que se propaga nas trevas, que é essa coronavírus, digamos, é uma peste, uma praga. Nem o mal que graça ao meio-dia. Ou seja, nós somos cercados pela malignidade. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, mas principalmente a noite, que o terror noturno que ele chama, que os piores terrores, os piores fantasmas nos assolam de noite, ao entardecer. Quando começa a tarde, o homem começa a pensar nos seus problemas. A gente vai falar sobre isso na meditação hoje, que é muito profunda a meditação hoje. É justamente essas imagens negativas, pesadas, que você leva de noite. A noite, teus piores medos, fantasmas, algozes aparecem. E é por isso que Deus fala assim, que se você se uniu a ele, nada mais terá poder sobre você. Porque você estará sob a proteção do Altíssimo. Vamos ver isso hoje em Êxodo 6 também, que Moisés vai procurar o faraó. E ele tem medo. Ele continua cheio de medo e cheio dos poréns. Mesmo Deus falando com Moisés em Êxodo 6, ele, olha, Deus fala com ele assim, eu sou o Senhor, vou libertar-te do julgo, que nós estamos rezando agora, desse julgo hereditário, dessas heranças. Aqui era dos egípcios, né? E livrar-vos da sua servidão, da escravidão que você está vivendo. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça, diz ele. Eu vos tomarei para meu povo e eu serei vosso Deus. Olha que promessa linda. Isso está no versículo 7. Mas, lá embaixo, você vai entender. Moisés, no versículo 12, olha o que ele fala. Moisés respondeu ao Senhor. Deus falando com Moisés, Deus estava na frente dele e fala assim, Moisés responde ao Senhor, os israelitas não vão me ouvir. Ele estava desanimado, ele estava triste, deformado. E ainda fala assim, como me ouvirá o faraó a mim que não tenho o dom da palavra? Ele era gágo, ele não tinha o dom da palavra nenhum. Então, na meditação, a gente vai ver tudo isso. O que limita Moisés? O que destrói Moisés? Talvez seja isso que está destruindo você agora. Coloca a tua família agora, pega a foto da tua família e vamos apresentar nessa oração nossa casa, nossa família. Aquilo que nos tira a nossa identidade como Moisés, aquilo que nos afunda, aquilo que nos aprisiona e que está destruindo a nossa felicidade, a nossa alegria. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e voz príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitar o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, perder tua família, tua casa. Amém. que o Senhor nunca permita isso. Que São Miguel Arcanjo acampe na nossa casa, na frente da nossa casa, dentro da nossa casa. Coloca a mão no teu coração agora, teu coração onde Deus habita, a morada interior que de Santa Teresa d'Ávila, o centro da alma onde São João da Cruz diz, aqui onde Deus está. Você vai clamar esse Deus que mora em você. Deus habita em nosso coração. Diz assim, Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim e da minha família. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim e da minha família. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim e da minha família. Amém. Nessa ladainha agora, você coloca teu coração. Quem não quer ler a ladainha, fecha os olhos. Esqueci de pedir, acende a tua vela, acende a tua vela. Sempre acende a tua vela como sinal de oração da tua presença diante de Deus. O teu respeito adorador, que você está diante do Senhor da tua vida. Não é qualquer pessoa. Por isso, a gente reverencia a Deus também através da vela. Olha para a imagem de São Miguel, olha para os teus pedidos. Se você não quiser ler, você fecha teus olhos e vive cada palavra que está sendo dita. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Se quiser botar a mão no teu coração, diz Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, Pai de Amor, vós que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um, sou Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Diz para Nossa Senhora, rogai por nós, Mãezinha. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro, muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio, em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, a voz a quem o Senhor incumbiu de receber as almas após a morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Agora, com todo respeito e carinho, se quiser, coloca tua mão no coração de novo e diz, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Que os anjos digam amém. Oração, se você puder, fique em pé. Essa oração, ela é tão bonita. Uma oração, a gente fica em pé sempre nos momentos mais importantes, né? A oração, final, a consagração, a São Miguel e a bênção, né? Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Agora você vai apresentar a Deus através dessa oração que Jesus nos ensinou em honra a São Miguel, em honra a São Rafael, São Gabriel e nosso santo anjo da guarda. vamos rezar esse Pai Nosso, louvando a Deus, agradecendo pela vitória, pela vitória na nossa árvore genealógica, pela vitória na nossa genealogia, na nossa vida, na nossa família, que o Senhor triunfe onde nós fracassamos. Enquanto nós confiamos nas nossas forças, na nossa capacidade, Deus nos mostra que Ele é o Deus do impossível nessa passagem de hoje. Ele assumiu a gente, mesmo o pecador que somos. Ele diz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Porque Ele prometeu a Isaac e Jacó, Deus está cumprindo a sua promessa. Olha como é lindo isso. Talvez você não rezou nada, talvez você não acredite nem em Deus, mas se alguém rezou na tua família, teu pai, olha como importante a intercessão dos pais, dos avós. Quando os avós e os pais rezam, os filhos são abençoados, os netos são abençoados. É um poder intercessor, né? Nós clamamos esse Deus. Você vai levantar teus braços igual Moisés fez na batalha, enquanto Ele mantinha os braços erguidos, eles ganhavam a batalha. Isso é um sinal para a gente, enquanto a gente orar, levantar nossos braços, os nossos filhos vencerão. Os filhos de Abraão, desculpa, de Moisés, os filhos de Moisés vencerão sempre, que são o povo hebreu, o povo que tem em busca sua libertação. diz agora assim comigo, com todo carinho, com todo amor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, todo e qualquer mal. Amém, que os anjos digam amém. Nessas Avemarias nós apresentamos essas três Avemarias para que Nossa Senhora intervenha, intervenha poderosamente na nossa vida agora, na nossa família, na nossa vocação, pede agora a Nossa Senhora, entrega essas rosas que são essas Avemarias. Diz para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nossa Mãezinha, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olhando para ela, diz assim, Ave Maria, Rainha dos Anjos, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nossa Mãezinha, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha para São Miguel Arcanjo, entrega tuas lutas, entrega tua família, entrega tuas dores no coração, teus filhos, tua vocação, as tuas doenças, as tuas maldições, as heranças, os laços de almas, aquilo que perturba teu coração, teus pensamentos. Nós vamos trabalhar isso agora na meditação, as imagens que nos amaldiçoam, que nos destroem, as raízes da alma que nos destroem também, que estão destruindo teus filhos, que isso tudo se herda, né? Ó príncipe, nobilíssimo dos anjos, diz para São Miguel, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim, a mim próprio, a minha família, e tudo que me pertence, debaixo do vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha mãe querida Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória, defende-me dos inimigos da minha alma, especialmente na hora da morte, vinde ao príncipe gloriosíssimo assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, bem longe, precipitando no abismo do inferno aquele anjo quebrador de promessas e aquele soberbo que um dia prostrastes no combate do céu que é o encardido que é o satanás ó São Miguel arcanjo defende-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo amém que os anjos digam amém repete assim comigo São Miguel desculpa São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel com todas as hierarquias abri para nós essa grande via protegei-nos e guardai-nos para terminar diz assim ó Deus vinde em meu auxílio Senhor vinde auxílio a minha fraqueza Senhor apressai-vos em me socorrer amém se você puder agora bota a mão na Bíblia em Mateus 1 na genealogia de Jesus você pode pausar a gravação você não tem a pressa você bota a tua mão porque a palavra de Deus é viva não sei se você sabe na igreja na missa nós celebramos dois nós temos dois altares na igreja o altar do sacrifício que aquela para quem não entende é uma mesa maior é o altar mesmo ali normalmente o altar tem uma relíquia de algum santo o osso de algum santo alguma parte de algum santo uma relíquia de algum mártir e você tem também o altar da palavra porque Jesus Cristo se dá em duas maneiras para nós na espécie no corpo e no sangue e se dá espiritualmente também através da palavra então a bíblia tem que ser tratada com respeito ela tem poder curador libertador porque ali é Jesus vivo a palavra de Deus é santa e ela está acontecendo agora você vai colocar a tua outra mão em pôr nas tuas árvores no teu geneagrama na tua genealogia e você vai dizer assim Senhor Jesus eu peço agora que tu laves com teu sangue a minha genealogia toda maldição voto secreto repetição laços de almas pactos tudo que eu cedi para o inimigo para o mal tudo que meus antepassados cederam para o mal espaços áreas imagens sonhos tudo que foi vendido e entregue de bandeja para o mal para a malignidade eu quero romper desligar agora na minha família nos meus filhos na minha vida todas essas ligações com o mal eu cancelo eu renuncio cancelo e expulso para longe bem longe da minha família de mim toda essa malignidade vim de Espírito Santo poderosamente vim de Espírito Santo de Deus poderosamente pede a ele derrama teu Espírito Senhor derrama sobre minha genealogia derrama sobre minha casa liberta meus filhos liberta minha família coloca teu marido coloca tua esposa coloca quem você quer colocar para que seja curado agora para que seja livre de toda doença todo pecado toda maldição toda repetição vem cancelando pelo teu sangue precioso Senhor todo esse mal toda essa malignidade para a tua honra e para a tua glória nós colocamos aos pés da tua cruz eis aí a fonte da nossa salvação e abençoa agora pela intercessão da Imaculada Virgem Maria nossa mãe rainha dos anjos pela intercessão de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste pela intercessão de São Padre Pio e todos os santos baluartes eu abençoo agora você diz eu abençoo agora com a tua autoridade Senhor com a tua bênção os meus caminhos os meus sonhos o meu passado a minha gestação eu abençoo Senhor Jesus as imagens que eu trago do meu passado eu abençoo Senhor os meus filhos a minha casa a minha família casamento trabalho remédios tratamentos tudo o que eu estou vivendo vocação chamado que tudo seja abençoado tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou que a tua bênção desça sobre nós nos acompanhe todos os dias da nossa vida em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém quem está fazendo só parte da oração aqui termina a oração e agora vamos começar a meditação a formação espiritual eu não vou mudar qualquer coisinha para vocês hoje vamos mergulhar mais fundo ainda na história da nossa alma para a gente poder entender onde nascem as maldições os fracassos as dores Deus precisa nos revelar isso para que nós levemos isso para a cura interior daqui a alguns dias estaremos vivendo a cura interior para que se concretize essa cura na nossa vida amém agora iniciando essa meditação essa esse vamos dizer assim esse pescador de pérolas nós vamos mergulhar fundo mais fundo ainda do que ontem nas nossas na nossa história a história que traz trazem imagens imagens que amaldiçoam e amaldiçoaram você imagens que frearam a tua vida que tiram tuas forças que estão exaurindo você é muito importante depois que a gente olha os nossos medos você vai começar a reparar ontem a gente fez o exercício dos medos pensar e olhar aquela lista enorme de medos se você fizer isso direito você vai ver que é uma lista imensa medo de tudo que cria filhos inseguranças ansiedades só que uma vez que a gente identificou a cabeça da serpente que é um medo digamos nós vamos trabalhar o que? aquilo que alimenta essa serpente o que que alimentou essa serpente o que que o que que se esconde por trás desse medo se você não mergulhar na tua alma na tua própria alma você vai continuar rezando aquela oraçãozinha que todo mundo faz você sabe qual o erro desculpa eu falar pra vocês eu tenho que falar a verdade se eu não falar a verdade pra vocês talvez você vai procurar uma ah não vou rezar com fulaninho que eu me agrada mais os ouvidos ah não vou rezar novena tal porque falam palavras bonitas você vai alcançar um milagre Deus pode tudo Deus te ama a gente vive vocês já olharam isso como a igreja está nós todos seguimos pessoas que falam coisas que nos agradam que Deus vai fazer um milagre na nossa vida que Deus pode tudo nós queremos o tempo todo ouvir isso parece que o senhor são mantras as pessoas querem repetir uma coisa pra elas como se fosse uma mandinga uma coisa que vai funcionar a fé não é isso a cura interior não lida com essas essas é assim falsas imagens vou falar assim pra vocês nós lidamos com a verdade a verdade ela tem que ser nua e crua que nem aquele programa lá do do acho que é Discovery né que é Naked and Afraid né você tem largados e pelados né você tem que estar nu expor todas as tuas vergonhas teus medos tuas inseguranças tudo que você carrega senão você nunca vai trazer à tona a verdade a tua verdade eu não quero saber a verdade dos outros eu quero saber a tua verdade a gente vive prisioneiro das nossas nóias das nossas imagens você vai entender existem imagens que são imagens que tem força e poder negativo de amaldiçoar de frear uma vida de exaurir forças e de adoecer pessoas e tem ou contra tem imagens que curam imagens poderosas que o Espírito Santo age através delas então nós vamos abençoar agora essa meditação abençoa agora a tua imaginação os sentidos exteriores da tua alma a tua história agora para que seja abençoada que o Espírito Santo venha e nos ilumine nos preencha e abra o nosso coração para essa experiência nova para que a gente saia dessa oração superficial que essa oração de falar palavras a Deus ou de pedir coisas é o início é a pontinha do iceberg isso não é nada nós estamos só no ponto olha você pode rezar a vida inteira rezar salmos rezar em cima da Bíblia você pode rezar pelos outros você pode fazer todos os tipos rezar cinco terços dez terços por dia você pode reunir-se com as pessoas evangelizar pregar você pode ser coordenadora de grupo você pode ser tudo na igreja e não ser nada para Deus você sabia? é impressionante isso porque tudo isso que eu falei para vocês até a oração quando ela é um ato meramente mecânico ou quando você está ali apenas na ignorância da tua história dos teus pecadinhos e pecadões daquilo que Deus quer tratar de verdade e curar aquilo fica na superfície você até hoje se tornou uma pessoa igual o jovem rico nós estamos ricos de tarefas ricos de títulos ricos de orações aquela pessoa de igreja aquela pessoa é ótima olha a mulher casada com filhos a sociedade olha você e fala assim olha que mulher perfeita que mulher linda que cara legal um cara religioso uma pessoa de Deus aquela pessoa olha como é boa não sei o que mas ninguém sabe a podridão que está em você ninguém conhece a tristeza que você carrega as maldições os pensamentos os logismóis os pensamentos mortais que você carrega de traição de ódio de sexualidade de afetividade somente Deus sabe isso e você e tem áreas que nem você conhece você entendeu se a gente não mergulhar como diz Santa Teresa d'Ávila em 1500 e pouco Santa Teresa d'Ávila em 1545 por aí ou um pouquinho pra frente ela fala sobre isso ela escreve o livro Caminho da Perfeição e o Livro da Vida onde ela vai citar nas regras onde ela vai citar o que que a gente sem a graça de Deus não é nada não pode nada você pode passar uma vida inteira num mosteiro trancada adorando contemplando e Deus passar do teu lado e você não enxergar Deus você pode ser um padre um religioso uma freira e você viver a tua vida inteira num mecanismo religioso e nunca mergulhar na fonte da água viva isso assusta ouvir isso assusta porque Deus às vezes passa ao largo do nosso lado e nós não enxergamos esse Jesus cuidado com isso gente muito cuidado vamos mergulhar um pouquinho existem imagens que nos amaldiçoaram eu vou ser bem breve porque é longa a meditação é profunda Moisés está paralisado Moisés trazia uma imagem olha como são as imagens poderosas eu anotei aqui tem umas coisas que você precisa saber nós temos uma imagem que traz uma energia falando assim uma força emocional tremenda digamos que teu pai falou assim ai minha filha você não presta para nada você não vai dar certo no teu casamento você vai trazer uma imagem de uma menina fracassada uma imagem que te amaldiçoou para o resto da vida e que está gastando te fazendo gastar energias o Ansel Grum diz no livro dele uma das coisas que eu gosto muito tem um livro dele muito bom que ele fala assim ele cita o caso de uma mulher que tem pós-doutorado doutorado uma mulher super assim super capaz mas quando ela ia dar palestras ela ficava exaurida e ela não sabia o porquê mas quando vamos orar quando se reza Deus revelava que ela se sentia uma vigarista uma trapaceira por quê? porque no seu passado seu pai falava para ela que ela não prestava que ela não era inteligente que ela não era capaz então ela carregava uma imagem que mesmo que ela estudasse e ela se esforçava o máximo para ser o mais o mais o top top sabe alcançar e ela já era tudo de bom é uma pessoa admirada elogiada mas quando ela terminava de dar a palestra ela ia para o seu gabinete para a sua sala e ficava exaurida depressiva por quê? porque aquelas imagens do passado ainda estão dentro dela aquela imagem da menina que não presta que não é capaz da menina que não tem como dar certo na vida então existe uma luta interior entre a maldição em forma de imagem imagem paterna nesse caso e é quem ela é e a imagem de quem Deus criou a imagem e semelhança do Deus de amor então nós temos as imagens por isso é muito importante você anotar no teu caderninho hoje as imagens que trazem uma força emocional que vão te lembrar Deus usa a nossa imaginação os nossos sentidos e os nossos sonhos os sonhos tem imagens palavras das pessoas os bullies trazem imagens tudo na nossa vida vira uma imagem e a gente não consegue controlar as imagens se eu falar pra você agora não pensa num cavalo branco com bolinha rosa eu mal acabei de falar cavalo branco você já montou imagens o teu itálamo hipotálamo já criaram aquelas sei lá quantos milhões é a velocidade 800 milhões sei lá quantos milhões é a velocidade do pensamento você já pensou num cavalo com bolinha rosa por mais que você não queira pensar num cavalo branco de bolinhas rosas você vai pensar nele a gente não controla o pensamento quanto quem dirá as imagens você entendeu então nós trazemos uma imagem e aí entra os perigos dessas imagens porque que eu disse que elas alimentam a serpente porque a gente tende a endeusar essas imagens como se fossem verdades absolutas onipotentes o problema não está na imagem o problema está no poder que essas imagens tem sobre nós então cuidado para você não adorar essas imagens como se fossem verdades absolutas tem famílias que trazem verdades absolutas uma vez conversando com uma pessoa que foi criada uma família que foi criada evangélico e foi criada achando que nossa senhora é do demônio que nossa senhora não presta que nossa senhora sabe e eu lembro que eu carregava uma imagenzinha nossa senhora eu estava anos atrás foi isso e eu mostrei olha só a imagem e o rapaz era um rapaz veio do nordeste ele olhou não posso tocar nesse ídolo não posso tocar isso do demônio não sei o que ele trazia uma imagem talvez na sua infância eles quebravam a imagem nossa senhora talvez chutava talvez eles achassem que as imagens católicas são do demônio ou de os santos que representam os santos é lógico que nossa senhora não está ali é lógico que os santos não estão ali mas aquela imagem do passado dele trazia uma imagem que aquela imagem nossa senhora era do demônio então ele estava refém de uma ignorância porque ignorava qual é a realidade espiritual em cima disso que é simplesmente uma lembrança para a gente é uma admiração é um carinho mas você entendeu cada um de nós traz uma imagem uma imagem de uma violência olha eu recebo diariamente vocês não tem ideia quantas meninas foram abusadas na sua infância diariamente eu recebo de 5 a 10 uma média de mulheres que esconderam a vida inteira abusos que sofreram e que guardaram durante anos e anos isso e nunca contaram para ninguém e somente quando elas conseguem contar jogar para fora isso essa imagem elas conseguem ser livres na sexualidade na afetividade tem abusos que são e maldições que se passam de abusos sem tocar a criança olha parentes próximos normalmente são os que abusam e é terrível isso porque você não tem ideia disso rezando para uma menina outro dia ela finalmente contou para a mãe porque ela era tão a menina tentava se cortar queria se matar porque ela tinha na infância sido abusada e é uma menina nova mas quando eu tinha 6 ou 7 anos foi abusada então a gente guarda essas imagens como se fossem até tesouros e você não tem ideia como isso está gangrenando em você criando câncer em você os câncer nascem disso é porque a gente não entende o poder que tem essas imagens existem as imagens exteriores e as imagens interiores como assim isso vai te servir para você olhar para o teu passado eu não tenho como narrar todas as imagens aqui mas você vai olhar para o teu passado os teus medos e ver onde eles nasceram porque eles nasceram de uma imagem também digamos que alguém falou uma coisa exterior para você digamos o teu pai falou assim é rapaz ou menina é ou tua mãe falou você não vai dar certo como eu não dei você você depressiva você gorda você chata você falar alguma palavra dura para você aquela palavra dura exterior teus sentidos exteriores ouviram teus ouvidos ouviram aquela imagem e formaram essa imagem interior através de uma imagem exterior você vendo tua mãe tem pessoas que tem direitinho vendo a mãe rejeitando a mãe querendo se suicidar olha me vem agora eu estou falando assim Deus está me mostrando uma mãe querendo se matar quando era nova e você viu essa imagem Deus mostra várias coisas então você viu uma cena que te marcou uma cena de sexualidade uma cena de afetividade uma cena de ódio uma cena alguém pegando uma faca você tem medo de faca as pessoas tem medo e desenvolve esnóias você ouviu cresceu a tua infância inteira vendo que exemplo que a tua a tua avó tua mãe morreu no parto e você carrega esse medo medo de engravidar medo de ter filho se você a tua mãe teve um aborto antes de você você também vai ter medo de engravidar você vai ter medo de ter filho talvez você não engravide por causa disso olha como o nosso corpo reage as imagens exteriores ou seja as imagens exteriores tem poder de criarem imagens interiores que nos adoecem que nos amaldiçoam que nos freiam uma vida inteira sem entender onde nascem os medos então aqui nós temos que educar nós temos vários trabalhos a fazer é muito difícil o que eu vou falar agora pra vocês você tem que educar-se a voltar a imagem original que Deus criou em você por isso você precisa de um caderninho você precisa anotar você precisa ter uma imagem e saber quem você realmente é mas você se olhar naked sem afraid só o naked olhar-se nu olhar-se como Deus te criou que você não é gorda que você não é chata que você não é chato que você não é incapaz tudo isso que você carrega desde a tua infância todas essas imagens você tem que não descartar cuidado com isso as pessoas vão tender a se livrar porque dói você vai olhá-la observá-la primeiro você observa de longe aquela dor que é uma imagem e depois você vai começar a percebê-la a senti-la a sentir a sua força à medida do possível você vai começar a amar aquela imagem você que é mãe digamos você está vendo teus filhos destruírem a vida deles você está vendo brigas casamentos às vezes errados casamentos que te ferem casamentos que te machucam às vezes você vai vendo filhos que seguem caminhos errados ou às vezes teus filhos estão certos você que está errada ou você que está errado então mas tudo isso está ligado ao que? à imagem que a gente cria também por isso essa educação porque a nossa imaginação é a louca da casa dizia Vitor Hugo e se você deixar ela solta ela vai criar uma imagem que não é verdadeira e você vai viver um Deus de imagem errado a tua filha você enxerga errado teu filho você enxerga errado você cria uma imagem de uma expectativa da pessoa que não é isso acontece muito quando os pais sonham ai eu queria que minha filha fosse sonhava que minha filha fosse médica e tua filha vai ser sei lá faxineira ai você fala assim caramba meu sonho está destruído mas se ela for feliz sendo faxineira olha glória a Deus não é você que manda a imagem que você criou você criou talvez a tua frustração criou ai eu queria tanto que minha filha casasse tua filha não quer casar tua filha quer ficar solteira ai eu queria tanto que minha filha casasse com Brad Pitt mas ela casou com Shrek então você fala assim caramba mas se ela ama o Shrek e não ama o Brad Pitt problema é dela problema não é teu a gente cria umas imagens dos nossos sonhos das nossas frustrações muitas vezes dos nossos anseios ai eu queria que minha filha fosse uma princesa e tua filha usa piscinha tatuada se veste igual sei lá o Rollistons ou sei lá igual o Kiss pior é o Kiss e vai e você fala assim ai meu Deus cadê minha princesinha você vai ver lá a cara do Kiss lá ela vestida de preto com piscinho gente é claro que Deus tem uma imagem linda da tua filha mas as vezes a gente não respeita nem nem aquilo que nossos filhos querem fazer olha os jovens as crianças elas estão refletindo primeiro o grande problema dos exageros de imagens do mundo das internets é que as pessoas não conseguem ter acesso ao seu eu elas ficam se distraindo o tempo todo porque elas não conseguem parar para sofrerem um pouquinho dentro delas para se olharem então aqui entram várias âncoras da nossa história você precisa criar essas âncoras âncoras é assim eu vou parar agora na gestação da minha mãe como é que foi como é que eu trato isso daí como eu sinto eu percebo isso você vai parar pelas imagens da tua infância a tua pré-infância aquilo que você também não se lembra ou não se lembra ou sabe de histórias você vai também parar a tua juventude imagens primeira menstruação primeiro ato sexual primeira traição ou primeiro namoro o gostar de alguém a rejeição a primeira rejeição todas as coisas que te marcaram você vai caminhar teu primeiro emprego primeira demissão tantas coisas as perdas que você teve olha nós temos essas âncoras que nós vamos traçar que eu chamo âncoras porque você vai ancorar o teu navio da tua história ao longo dessas datas marcantes e ao redor delas você vai perceber aquelas imagens que trouxeram que trouxeram pra você pensamentos sentimentos autodesvalorização trouxeram pra você uma deformação uma caricatura de quem você é ou seja não é você verdadeiro uma imagem que cria espaços interiores escuros vou explicar pra vocês que isso é muito profundo digamos que estou olhando essas imagens até as imagens vai ser fácil você chegar mas tem uma coisa que você tem que anotar no teu caderno o que que essas imagens criaram de espaços interiores dentro de mim ou seja que lugar quanto de espaço essa imagem ocupa na minha vida na minha história olha tem uma imagem digamos no caso do abuso essa imagem vai exaurir você toda uma vida até que você não quebre rompa essa maldição essa ferida esse vazio e essa dor que está agoniante dentro de você ela vai ocupar digamos 50% dos teus sentimentos toda a tua história é como se fosse um fantasma que volta o tempo todo você entendeu como você tem que olhar os espaços que essas imagens ocupam dentro de você porque o espaço que ela ocupa está ligado diretamente à intensidade que ela afeta a tua vida hoje se você não identifica isso cirurgicamente como eu estou te falando a gente vai ter dificuldade de rezar na cura interior porque a cura interior quanto mais detalhes ela tem mais profunda ela é vou te dar um caso você viu alguém que se suicidou na tua família você perdeu grotescamente alguém foi assassinado ou se suicidou aquilo traz tantas imagens ao redor tantas não é uma só tantas e isso está no teu coração até hoje se Jesus se Jesus não entrar nessa história nesse momento várias vezes você nunca vai conseguir abrir teus olhos é como se você estivesse num sono profundo maligno então você vai começar a perceber isso aquilo que feria o teu coração o barulho porque ali ao redor daquela imagem tem os sentidos o barulho a mensagem que chegou até você como foi o local tudo marca a gente o local o barulho como foi feito tudo a última palavra da pessoa o último sorriso o último abraço tem pessoas que a partir daquele momento paralisaram toda a sua vida por causa de uma imagem que traz um monte de sentidos que estão feridos paralisam toda a sua vida igual um casamento mal sucedido também você colocou suas expectativas teus sonhos e você foi percebendo que não era nada daquilo e você se vê refém de uma situação que você mesmo criou ou você mesma criou prisioneira quando digamos a pessoa está no entra no alcoolismo nas drogas na traição no adultério e a pessoa já não liga mais aquilo traz imagens profundas isso eu estou falando para vocês porque eu recebo diariamente isso o que eu mais recebo diariamente é isso questões de adultério questões de fracassos no casamento olha como as pessoas nessa pandemia descobriram que estão mal casadas ou que não conhecem o cônjuge estão descobrindo tantas coisas tantos segredos tantas coisas mal ditas mesmo mal feitas mal colocadas então é hora de colocar luz do Espírito Santo nessas imagens eu não tenho eu não tenho mais tempo tempo acabou gente eu queria falar para vocês de outras coisas mas infelizmente hoje não dá mais tempo porque as imagens elas continuam até o limiar depois desses espaços você vai começar a perceber também se essas imagens elas estão o quão presente estão em você atualmente tem imagens que ocupam um espaço enorme mas elas não estão tão presentes assim como a perda de alguém a imagem vai te marcar para o resto da vida mas você já superou grande parte disso então ela não traz a dor assim de te frear mas ela ainda está lá precisa ser curada precisa ser iluminada como se fosse uma sombra precisa de luz porque a imagem não vai desaparecer mas você nunca mais vai sentir a força opressora limitadora deformadora dessa imagem é isso que Jesus faz na cura interior Jesus vai curar e na quebra de maldição também Jesus quebra na maldição quando a gente quebra a maldição a gente quebra o poder dessa imagem sobre nós e na cura interior a gente cura essa imagem ela se torna uma imagem de luz uma imagem iluminada e não obscurecida você entendeu um pouquinho mas isso cabe aprofundar ainda está muito tosco ainda está muito superficial eu sei que muita gente está chorando muita gente sente muito tocada porque é profundo porque não é fácil olhar suas imagens mas Deus nosso Deus todo poderoso vai fazer igual Moisés Deus aqui estava curando Moisés porque Moisés fala assim eu não tenho dom olha a imagem dele Moisés tem uma imagem de um cara gago limitado chato que não tem o dom da palavra deformado é justamente essa pessoa que Deus vai curar e vai transformar no grande líder que lá na frente vai ser o homem da palavra o homem que vai conduzir um povo o homem ungido o homem que tem coragem o homem que sustenta olha as piores adversidades com alegria muda totalmente olha como Deus cura Moisés é a mesma cura que Deus precisa fazer nessas imagens que nós carregamos é uma libertação muito profunda eu digo pra vocês vocês estão entendendo como rezar não é só rezar as pessoas querem fazer noveninhas rezar o terço de qualquer maneira não adianta se você não rezar o terço mergulhando na tua história mergulhando no teu eu nessa tua história que Deus está criando em você num terço nós podemos fazer esses movimentos da alma sem mexer nas nossas estruturas a oração tende a ser superficial não é que a oração seja boa ou ruim mas ela fica mais superficial e Deus às vezes acaba não atingindo o objetivo que ele quer através do terço através das novenas através das orações que o céu vai fazer por quê? porque a gente fica na superfície porque a gente não mergulha então se vocês quiserem uma quaresma fácil ou uma quaresma por fazê-la procurem outros lugares muita gente está fazendo a quaresma em São Miguel eu eu digo pra vocês eu estou zero preocupado em ter likes em ter seguidores as pessoas falam assim ai Arthur você não pede pra ter seguidor outro dia a menina fala assim pede pra ter like pra curtir o sininho não sei o que eu nunca vou pedir isso porque não me interessa é uma coisa que eu zero busco é isso daí olha se vocês quiserem seguir o Vindiver e sigam se não quiser não sigam eu não estou preocupado com isso eu quero que vocês sigam Jesus eu quero que vocês sigam Maria eu quero que vocês tenham like pro Espírito Santo eu quero que vocês se ajoelhem diante de Deus e sigam a verdade e parem de seguir essas bobagens gurus caminhos errados as pessoas estão seguindo um monte de caminhos eu nem falei sobre isso ainda como nós vamos chegar nisso como nós buscamos maldições pra nossa vida abrindo portas em lugares desconhecidos com trabalhos com rituais que são amaldiçoantes e aprisionantes e vão destruir você você não tem ideia tem coisas muito fortes que eu ainda nem cheguei a falar pra vocês que aqui entram outras imagens que eu nem falei demoníacas mesmo do mal nós temos muita coisa pra falar estamos na superfície ainda se a gente não tiver humildade humildade pra reconhecer isso então é como dizia o Kardia Robert Sará se você acho que era o alguém falou Kardia Robert Sará ou algum santo falou isso ou cura Dás alguém falou isso que se você não se incomoda com isso com essas obras do maligno é sinal de que ele é teu amigo porque o inimigo se incomoda com as pessoas de Deus e ele te incomoda incomoda vira e mexe ele incomoda a gente tenta atacar a gente o tempo todo mas se a gente não está incomodando o encardido se estamos tudo bem com ele convivendo bem é porque somos amigos dele você pode até dizer eu não sou amiga não mas ele é teu amigo você está entendendo então cuidado como você leva a tua vida porque eu tenho um inimigo eu sei que ele é mortal pra mim se chama Satanás é o encardido agora eu não sei você por isso eu te falo pra vocês eu não sou amiguinho dos demônios eu sou amiguinho de Deus eu já escolhi o meu caminho eu já fiz a minha escolha e ela é muito clara e não tem volta agora qual o nosso problema que a gente gosta de ter um pezinho lá e um pezinho cá você algum momento você vai cair e vai afundar esse barco não aguenta ninguém consegue andar se lambuzando com o mal porque isso é bíblico ou você amará um e odiará outro não tem outro jeito chegará o momento que você terá que fazer a tua escolha e Deus já fez a escolha aqui pro povo o povo quando vai se voltar pro baal pra esses deuses pra essas enganações Deus se afasta e quando Deus se afasta só vem doença calamidade vem um monte de coisa e as pessoas começam a chorar vocês vão viver isso agora nessa quaresma o povo vivendo isso o povo chorando ai Deus me abandonou Deus não sei o que e Deus tem que curar Deus tem que ter misericórdia meu Deus do céu acabou o tempo gente abre tuas mãos pra receber a benção desculpem pela demora mas tem tanta coisa pra falar pra vocês tanta coisa eu não sei nem por onde gente começar Senhor Jesus colocamos toda a nossa história essas imagens nas tuas mãos e pedimos a tua benção poderosa benção de milagres benção de amorização benção que vem do teu coração para nós coloca teus anjos como diz Salmo 90 para nos carregar para nos proteger para nos conduzir que o Senhor abençoe todos nós abençoe os nossos colaboradores abençoe as pessoas que estão ajudando essa obra e que abençoe as pessoas que estão doentes tristes oprimidas deprimidas e que não estão suportando que o Senhor abençoe as pessoas nos hospitais as pessoas que não tem comida não tem casa estão vivendo uma crise tremenda nos seus casamentos relacionamentos as pessoas que querem engravidar as meninas que querem engravidar as famílias que perderam entes queridos que Deus abençoe o vinde verde a igreja o papa as pessoas estão fazendo o bem e lutando pelo bem que o Senhor te abençoe agora em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém obrigado por vocês estarem rezando junto com a gente amém